E aí, meus amigos, me chamo Leonardo Torres e eu sou o professor aqui do Aprova Concursos, o curso que mais aprova no Brasil. Hoje vamos trocar uma ideia sobre os editais dos Correios 2024. Editais, é, são dois, gente. Um edital para vagas de nível médio e um segundo edital, gente, para vagas de nível superior. Que serão aqui 412 vagas imediatas. Então, nível médio, 3.099 e nível superior, 412 vagas imediatas, tá? Muito bem. Gente, não se esqueçam que... E a banca, professor? A banca é a banca IBFC, banca tradicional em concursos públicos, em vestibulares também. Iremos trocar uma ideia sobre as suas características, né? Para que você se prepare com antecedência, para que você não seja pego de calças curtas. Muito bem. Vamos lá, gente. Correios, não se esqueçam que ele é uma empresa pública federal, é uma entidade da administração pública indireta. Lá você será um empregado público regime seletista. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos comigo aqui, gente, ó. Em relação ao edital de nível médio, de nível médio, vamos aqui analisá-lo. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Então, aquilo que eu falei, né? Nível médio são... Cadê aqui a minha canetinha realce? Realce, que era um realce aqui, ó. 3.099 vagas imediatas, sendo, gente, que o cargo é aqui, ó, agente dos Correios, né? O carteiro, ampla concorrência, 1.851 vagas, pessoas com deficiência, 312, negros e indígenas, 936 vagas. Gente, 3.099 vagas. Vagas a dar com pau, vagas a dedel, vagas a beça. E não se esqueçam que candidato que é classificado dentro das vagas, ele tem o direito líquido e certo à nomeação. Imediata não, mas durante a validade do concurso público. Candidato classificado nas vagas tem o direito líquido e certo à nomeação. Professor, e quanto que ganha aqui o carteiro? Vamos lá, gente, ó, vem comigo. O salário e a carga horária do cargo serão estabelecidos a seguir. Aqui, gente, ó. Então, carga horária semanal, 44 horas. E o salário, 2.429,26 reais. Teremos mais, gente, ó. Vale alimentação, refeição, vale transporte, auxílio creche ou auxílio babá e plano de previdência complementar e plano de saúde. Ou seja, se você soma ao salário os benefícios em questão, o salário dá uma inflada. Isso é muito bom. Ok, gente? E vamos lá. Em relação ao nível superior, nós temos aqui. Vamos lá, gente, ó. Nível superior. Cadê você? Está aqui. Não trava, não. Então, legal. Vamos lá, gente, ó. 412 vagas imediatas. Legal, já falo quais são as vagas. Sendo que 10% delas pessoas com deficiência. Legal, gente. E 30% delas pessoas negras e indígenas. Políticas afirmativas. Legal. Em relação ao deficiente, a própria Constituição prevê, né, que o percentual das vagas em concursos públicos será direcionado a esse percentual às pessoas com deficiência, né? Viabilizando uma inclusão. Show de bola. Vamos lá, gente, ó. Olha o quadro aqui, ó. Salários e cargos. Quais são os cargos de nível superior? Advogado, analista aqui de sistemas. Daí tem várias, né? Várias especialidades. Desenho de sistemas, produção, redes, suporte de dados, de banco de dados, suporte de sistemas. Tem que ter o arquiteto, o arquivista, assistente social, gente, engenheiro vários, né? Civil, de produção, de redes e comunicação, de telecomunicações, elétrica, eletrônica e engenharia mecânica. Salários, gente, além dos benefícios, quase aí R$7.000,00, R$6.872,48. Tá, gente? 44 horas semanais. Só tem um detalhe, gente, que em relação ao cargo aqui de arquiteto e engenheiro, haverá um complemento, né? Pra que se chegue ao piso da categoria, que é R$10.302,00, tá, gente? Por força aí de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, enfim, por força aí de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então é isso aí. São várias vagas, gente, bem interessante. Legal. Vamos lá, gente. Venham comigo aqui, ó. Vamos falar aqui, trocar uma ideia sobre a IBFC, gente, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, gente. Banca tradicional, já elaborou vários concursos públicos, uma banca séria, vários vestibulares, enfim. Isso nos deixa bem tranquilos, tá, gente? Vamos lá. Nível de dificuldade. As provas da IBFC são consideradas nível médio a alto. Formato das provas. As provas objetivas são tradicionais, com questões de múltipla escolha, geralmente com cinco alternativas e uma única resposta correta. Gente, eu adoro provas de múltipla escolha por quê? Muito bom porque você consegue respondê-las por eliminação, tá, gente? E em minhas aulas, particularmente, eu explico uma técnica bem interessante, que é a técnica de resolução vertical e horizontal de questões. Como que seria isso? É fácil, gente, ó, resolução, primeiro, né, pra você economizar tempo, você faz uma resolução vertical. Vai eliminando aquelas absurdas, legal. E aquelas duas que você apostaria a sua vida, se for o caso, você faz uma resolução horizontal, uma resolução com um pouco mais de minúcia, um pouco mais detalhada, tá? Então essa técnica é muito boa pra que você não perca tempo. Resolução vertical e horizontal de questões. Vamos lá, gente. Gente, estilo aqui das provas, estilo aqui das provas, volta pra cá. As provas do IBFC são diretas, sem pegadinhas e abordam todos os temas previstos no edital, tá, gente? Então a IBFC, o bacana dela é o seguinte, ela não tem muitas pegadinhas. Isso é muito bom porque testa o conhecimento efetivo do candidato. E detalhe, gente, ela aborda todo edital, tá? Lógico, tem pontos que caem mais, pontos que caem menos, mas todo edital ele será abordado. Conteúdo. O conteúdo é direcionado para os cargos em disputa e a banca cobra todo o conteúdo do edital, né? Já falamos sobre isso. Muito bem, gente. Questões sobre alternativas incorretas, que é super importante. A banca costuma pedir alternativa incorreta da questão, o que pode confundir o candidato. Gente, cuidado com isso porque, tá, normalmente, em regra, em regra, as questões pedem alternativa correta. Só que é muito comum também, tá, não é raro, que a banca peça a incorreta. Então, cuidado com isso por quê? Porque se você ler rapidamente, você lê correta, já assinala a primeira que é correta e erra a questão. Então, muito cuidado porque ora a banca pedirá a alternativa correta e ora a banca pedirá a alternativa incorreta. Tá, é muito comum também a IBFC fazer assim, gente. Vou dar um exemplo aqui do direito administrativo, tá? São atributos dos atos administrativos exceto. Ou seja, ela quer um atributo ou ela não quer um atributo do ato administrativo. Então, de novo, hein? São atributos, são características dos atos administrativos exceto. Ela não quer um atributo do ato administrativo, ok? Mesma coisa que pedir para você assinalar a incorreta. Legal. Vamos lá, gente, ó. Distribuição das questões. A banca distribui as questões por todos os itens do edital sem muitas preferências. Já falamos. A banca é conhecida por suas provas com textos curtos que cobram conhecimento de forma direta. Isso é muito bom porque, gente, algumas... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo, gente, da FGV para exame de ordem, tá? Vou dar um exemplo. Gente, o exame de ordem, as provas... A prova do exame de ordem, primeira fase, que é uma prova mata-mata, né? São 80 questões. Além da dificuldade jurídica, os enunciados são muito longos e isso cansa demais do candidato. Na IBFC, gente, o que eu vejo? Enunciados curtos, frases diretas, isso torna o quê? A resolução um pouco mais dinâmica. Legal? Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Volta pra cá. Leitura atenta. A banca frequentemente utiliza questões onde o candidato deve julgar itens individuais, demandando uma leitura muito atenta. Gente, cuidado porque jamais... Jamais responda a questão com apenas uma lida, com apenas uma olhadela. Leia uma, leia duas, leia três vezes o enunciado com muita atenção, pra evitar que você não seja pego de calças curtas. Tudo bem? Gente, esse é o concurso muito bom, tá? São muitas vagas, mas, poxa, professor, eu vi aqui correios, né? Nível médio, a remuneração não é tão vultosa. Gente, existem alguns cargos que são cargos escada. Como assim? É aquele cargo que não é o cargo dos seus sonhos, mas é um cargo que garante uma certa estabilidade, garante uma remuneração razoável, uma carga horária razoável que viabiliza, né? Que você estude para outros concursos públicos. De repente, esse é o caso, ok? No que tange aqui, pelo menos, o nível médio, ok? É isso aí, meus amigos. Então, um forte abraço. E aqui na Prova Concursos, vocês terão, gente, o melhor curso, mais completo, os melhores professores, o melhor material, ok? Espero vocês nas aulas, então. Um beijo no coração e bons estudos. Valeu!